A Polícia Civil deflagrou hoje de manhã a Operação Dark Web, que investiga furtos de equipamentos de transmissão de sinal de internet. Esses aparelhos, segundo a polícia, estariam sendo furtados nas antenas de operadoras de telefonia e também de internet em várias cidades do sul de Minas. A cada furto, cerca de 10 a 30 cidades ficavam sem acesso à internet. Dois homens foram presos em Varginha e mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Cássia. Vamos ver na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. Dois mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta segunda-feira em Varginha. Segundo a Polícia Civil, as duas prisões fazem parte da Operação Dark Web, que investiga crimes de furto e venda ilegal de aparelhos de uma empresa provedora de sinal de internet. Segundo a polícia, os investigados estão envolvidos nos furtos desses equipamentos, que eram retirados das antenas de transmissão de internet em diversas cidades no sul de Minas. Uma delas seria Itajubá, onde a operação foi iniciada. Segundo a operadora responsável por esses aparelhos, a cada equipamento furtado, cerca de 10 a 30 cidades ficavam sem acesso à internet. Ainda de acordo com as investigações, depois de furtados, os equipamentos eram vendidos para terceiros. A polícia informou ainda que os dois homens já teriam sido presos em junho deste ano por crime de receptação. Na época, os policiais encontraram com os investigados aparelhos que tinham sido furtados em torres de celulares de uma operadora de telefonia. Outro investigado na operação é um empresário de Cássia, também no sul de Minas. Na cidade, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa e na empresa dele. A suspeita é que ele e os outros dois investigados façam parte da mesma quadrilha. Os dois presos foram levados para a delegacia em Varginha e depois seriam transferidos para o sistema prisional em Itajubá. As investigações continuam.